Se ele voltar depois... Se ele voltar depois... Não pode ser sério. Não, ele chegou. Chegou? Chegou. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Olha quem tá aqui, pra já dar oi pra gente. Ah, vai dar oi com a porra da minha bala mágica aqui agora. Matou ela? Ó o Reaper, Reaper, Reaper. Olha a vida dele. Matei, matei o Reaper, matei o Reaper. Então sem ganhar, acho que ele se matou. Me matou também. Ai, cacete de russa chata, mano. Vem aqui. Ponto é nosso, ponto é nosso, hein. Cara, ruim uma caceta, velho. São os mesmos da outra, são? São. Ó a Fara, a Fara, a Fara, a Fara. É, você vai ganhar mesmo, Fara, sua puta. Vem aqui. Ah, não. Dela. Arrate na casinha. Tem um Luce no canto direito, assim. Tem. Cadê o Reaper aí? Quase. Tô embora a minha arma. Calma. Vamos matar esse Reaper aqui. Vamos matar esse Reaper aqui. Tô na base segurando aqui. A filha da puta da russa. Deu a porra do... Do escudo na hora certa, desgraçada. Morri. Já não. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Ah, nossa. Onde, cara? Pega esse... Não deu? Depois que o cara se matou. Tinha cinco caras ali embaixo, velho. Não se matou não, eu puxei ele. Deixa eu voltar na Fara e... De novo eu estou indo estampado por uma bubadia de uma Fara. Ah, não. Ah, não, cara. Tá ganhando, velho. Não, vai outro lado de mim. Não. Tô na Ana. Ela não fica nesse cantinho. Não tô não aqui. Claro, você saiu. Peguei. Boa, boa, boa. Cadê ela? Aqui ó, aqui ó. Fara, sua gostosa. Fara, Fara! Ah, na verdade, cara, que filha da puta velho. Como ele apertou aqui na hora que eu pede, cara. Não, velho, que raiva. Fara, Fara! Fara, Fara. Fara, Fara. Fara, Fara! Fara, Fara! Fara, Fara! Fara, Fara! Fara, Fara! Fara, Fara! Fara! De novo ele que matou eu posso. Fara aí no ponto, velho. para no buraco, para no buraco ela subiu ela, foi para o buraco e subiu caralho, me deu meme, não podia ter perdido o ponto ali caralho que raiva dessa para vei caralho, o que me da raiva é que, eu to aqui pra cacete esse monéfico batei o Luzon, o cara ta sendo duvilado demais a Pharah a gente precisa de uma Pharah nossa, caralho, o que deu raiva eu vou cair ta quase morrendo, eu vou cair o que acontece mano, é sempre a mesma compa eu to mais, eu to nem mais... e Zarya não, cara não, rato o cara com tudo de fita ai, eu pulei no ult com a Zarya, meu deus ai, droga, eu vacilei, vacilei, foi mal não, mas ia adiantar, ia ser comido ai, tem uma martelada na... vou pegar o Luzon, porque nesse mapa ele mata um kill mas é melhor do que Morse, cara, é só passar mais um mano, eu vou trocar pra Junk aqui, mas eu não sei, eu to emocionado com essa Pharah a gente só tinha um heal também mano, eu vou tentar pegar um Gange aqui quer que eu pegue o Gange? eu encho o saco da Pharah pulando lá, mano não sou ruim de Gange eu to bem, eu joguei bastante de Gange o Danyato é bom, tu vê aqui pra fora eu não sei jogar de Danyato eu adoro a vai de Danyato 2-2-2, vai tem que pegar 2 heal esse mapa aqui é bom pra Gange deixa eu pegar um heal só tem que ter uma Pharah e uma Zarya mano, eu vou tirar uma semana da minha vida e vou ficar jogando só essa porra de Pharah nossa, você ia fazer um favorzão pra nós, hein, querido? não aguento mais, velho que ódio nesse personagem caralho tá aqui atrás, ó aqui atrás da Pharah aqui, ó ó, para, 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 para dentro ah, não, não o Reaper não, o Reaper não, cara ó o Reaper tentando me matar aqui ah, eu não fui solado aqui, eu morri, cara o, a desgraça do Reaper matou tá atrás, velho tá na morta o Reaper matou também to segurando pra outro com o Drizzy boa Drizzy boa Drizzy só o Drizzy com mini Diva destruindo todo mundo vamos que é nosso vamos que é nosso ah, mano, a fara dos caras é muito ah, o Lúcio em cima, Lúcio no Pilato eu tô quase morto eu tô morto a fara tava aaaaaa nossa, a fara, a fara me estompo matadizinha morto rolado boa parte esse ponto aqui a fara não consegue comer a gente, velho por isso que a gente, por isso que a gente consegue normalmente pegar ele a outra pega um, pega um soldado lá que eu vou desenhar pra eu não morrar eita eita a fara eita comi o Lúcio, comi o Lúcio comi o Lúcio, me ajuda direita tá ajustado aqui tudo na direita tô de ult Venni lá no fundo dá shurik nela, dá shurik nela vai, atira, atira aqui nessa, tá aqui atrás, para de ignorar ela aqui ó, aqui Pedro, atrás de você aqui ó, dentro do negócio gente, quando ela vai entrar tem que gritar, é a chance tem 10 negros aqui, velho eu tô falando, cara o cara tá em cima com meia vida, que o Lúcio soltou a batida pra... 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 venni lá fui eu o outro Lúcio porra cadê o resto do cara? o castanharo juntou pra pegar é? não tinha mais gente aqui reaper pela direita agora eu sem shield pega a HUD aí se fica pior a situação pedo em pedo em pedo em pedo em quase é morto para, para na direita e eles tem a... sem morsi agora ah... pô, pô, pôs de baixar pô, pôs de baixar pô, pôs de baixar ah, pôs de baixar pôs de baixar pôs de baixar pô, pôs de baixar pôs de baixar pôs de baixar A gente que não faz mesmo Não, a gente que nunca tem uma Pharah pra dar isso hoje Sempre uma Pharah que combura Uma Pharah ou um Hanzo, né Dano, não vou me emocionar 97 Vamos, vamos, calma O cara tá metendo o port Ó, cês tão ignorando, ó a neige à direita Atrás da Pharah ali, ó Ah, como esse... Nossa, que mentira, véi Olha, a Pharah tá aqui dentro A Pharah tá aqui dentro, tô matando ela Morreu Vai, bate nesse, bate em todo mundo A Pharah tá lá em cima, Pharah tá lá em cima Bate, bate Matei a Mercy Matei a Reaper Ó, entrou o Lúcio Lí pra fora Boa Boa Nossa Pharah tá dentro, Pharah tá dentro em cima Morreu Lúcio Morton Turbiu Rússia, 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 Rússia Morton O Memo Matei a Pharah O Memo Fui lá, não, fui lá na casa de Jesus Pegar a Pharah O que que pariu? Eu vou ficar dando AWB nela, cara Mas eu não posso fazer Ó, esse ponto aí a Pharah também não consegue jogar não É aquele da cabaninha lá no meio, não é não? Esse aí é a mei onna, hein, mano Vamo aí, pô Mei acaba com esse fogo Dodora, você é muito bobão O que que foi? Eu ia fazer a sexta Eu chutei a bolinha Muito bobão os ombros Mas você ia fazer isso daqui, ó O que? Ih Você Dodora, Dodora Vamo por cima aqui, por cima aqui, por cima aqui pela esquerda É, por aqui A galera, a galera é competitiva, sempre vem por aqui Eu já caí, eu já caí Eu tô indo com o Drizzy aqui Vou voltar por aí Ó, Pharah, Pharah, Pharah em cima de vocês aí Pharah em cima de vocês, amigos Orb nela Orb nela Orb na Pharah Ó lá, Orb na Pharah Pharah morreu Ah, tem uma Tem uma morta Ah, mata essa porra mesmo Peguei a Mercy, não Fugiu, paca Pulsa a morta Pedrinho Ponto, tá sendo pego Pega o ponto, pega o ponto Pega o ponto, pega o ponto Pega o ponto, pega o ponto Pega o ponto Isso, pronto Pegamos Mas a Mercy dele já tá com hit Aumentou muito o ult dela Que ele deixou o Reinhard meado duas vezes por causa do morto Tá, meu amigo Merda Camos Reinhard morto A Mercy, a Mercy, a Mercy, a Mercy A direita tem coisa Alguém foca na Mercy aí Lúcio Lúcio morreu Ah, ele tá de Tracer Preciso de vida, preciso de vida Ixi Ele tá de Tracer agora Tracer, é de Tracer Boa, boa Boa Ah, o Reaper aqui é meu O cara é emocionado, então tá de Tracer Ah, não Idiota Não Raper atrás, hein Onde? Onde? Raper no meio Morreu Morreu Não, não Volta, volta Pedro Volta que você vai tomar o... Voltei, voltei Voltei, voltei, voltei Vem, 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 bate, 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 bate todo mundo, bate, bate, bate nela aqui comigo, bate nela aqui, bate nela aqui, bate nela, na Mercy também, na Mercy também Ah, o Reaper me matou, velho Morreu a Mercy Matei, matei, matei A Mercy, boa Boa, boa, boa O Mercy tá com o ult, certeza, hein Aqui Kacen, aqui Kacen, vem pra trás de você Boa Kacen, se eles juntarem todos na frente da... Ah, você não tá de mei, mano Eu não tô de mei, eu tô de... Eu tô de Genji Eu tô um bom Genji, cara, relax Não, tem um, tem um... Esse aqui dá pro mapa Morro Face Ah, pegou Ah, Mercy, ah, Mercy Não, pegou em mim essa porra Não pegou em mim essa porra Mercy morta Morrei também Reaper Nossa, caralho Segura, segura Não dá, não dá, cara Não dá Primeiro que seu... Pega a esquerda em cima Vamos lá, vamos lá Calma, calma Calma aí Calma aí, eu tô de Zenyatta Eu vou chegar, calma aí Segura aí, Kacen Tô chegando, calma aí Eu tô de ult É assim, ó Vai Ó, eu vou ultar lá, de Zenyatta Mano, vocês tem que descer a porrada Esquece o dano que vocês estão tomando Desce a porrada lá dentro Vem, cadê o Zeny, tô chegando Vamo lá Tô chegando O Batifa vai chegar o Tano na minha ult Tô todo mundo aqui E a gente vai descer a porrada Vamo lá Dá um dash lá, ô Pedro Vem Vem Vem, vem, vem Mata vocês filha da puta Mata a 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 puta Merce, Merce, Merce tá no cantinho Merce no fim do mapa, gente Peguei a Tracer Não Faltou o Reaper dentro Entrou Não, ela tá rilando Ela tá rilando, ela tá rilando ele, cara Matei o Reaper Matei o Reaper Ela tá rilando, deixa ela Mata ela Vai, droga Não, não, mata ela Mata ela Cadê, cadê Faltou no Lucil Raihard chegou Raihard chegou Mata, mata A Rusa, a Rusa tá dentro Rusa dentro Ela saiu Não Mata a Tracer agora Que vai ficar entrando e saindo É, não Peguei, peguei, peguei É Eu não sei quem que segurou agora no final aí Mas porra, muito obrigado Espero que não seja Sacrário, mano Pedrão ali pegou, mano Sacrário? Não é santuário, velho? Sacrário Não, é Sacrário Sanctuary? Aqui é Sanctuary, velho Por que os caras botavam Sacrário? Que que é isso? Ah, Shrine Esse é bom, esse é bom Ó Acompanha em mim a pica Eita Olha esse é novo hein Esse é novo, gostei Ai meu deus Tem memes novos eu gostei Se tu gosta Memes são sempre bem vindos O de carinha são Menace Menace Eu não sei Eu não sei Eu não sei Esse ponto aqui é maneiro hein Vamo lá, caralho Vamo comer os caras aqui Não ignorem a Fara, por favor Deixa comigo Vai, joga mais bolinha aí Vou enfrentar no teu cu O cara tem Ana agora, né? Pediu nos cantos Ó, a Mercy, a Mercy, a Mercy Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tá ali na esquerda Ó, o Porcão Porcão na direita Porcão na direita Vocês tomaram muito dano Vocês tomaram muito dano, meus amigos Porcão na direita Boa Morreu, o Porcão morreu Pega esse High Heart Não, não, não deixa não, cara Sério, eu estou dando muito odd, cara Deixa não, velho Eu preciso de vida, Cauê Aumenta o volume Não, acabei de usar Mercy tá na esquerda ali Mata ela atrasada, essa Mercy aí, ó Cadê ela? Tá dando sopaço Tá dando sopaço ali no meio, velho Morreu, morreu Só volta agora Volta, volta Vale a pena O cara tá de Junk Cuidado Ah, vai vim, vim, porra Vem vim, vem vim Beleza, foi High Heart e mim, High Heart e mim Tá consigo Boa pedrinha Nossa, eu fui puxado e empurrado Aqui, ó Ana, Ana, Ana atrás de você, amigo Vai, vem pra cima Vem pra cima, seus merda Vai, vai, vai Vai pra cima deles Vai pra cima deles Vai pra cima deles Tô de vida Não, eu tô aqui, mas... Porcão, porcão no ponto Porcão no ponto Aqui é muito pouco Porcão e High Heart Exato E russa Mata, bate, 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 bate Bate, 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 bate Estupra, estupra Come, ele Raba Na escada tem 3, né Na escada tem... Mercy, Mercy Ah, foda-se. Mata de novo. Não, de boa. Ela gastou o... Não, é pro Deus. Não, excelente. Excelente, cara. Mata esse Reinhardt aí também. Matei. Peguei o porcão. Mão, mata essa puta. Mercy, 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 meu. Mercy, mercy. Mercy, mercy. Morta. O porcão tá sem vida. Mais um, mata, mata. Botei. Boa. Vamos lá, se bateu o Jack Ratchet. Junk na direita, junk na direita. Não, não, a gente precisa de você. Não, não. Ah, mano. Voltei, voltei, voltei. Mercy, mercy, meu. Mercy, mercy. Nossa, morri. Morri pra saponça a Zarya. Zarya no ponto, Zarya no ponto. Zarya matando o nosso ponto, cara. Vai, vai, vai. Zarya, mata a Zarya. É morto. Agora a Ana entrou. Ana morreu também. Porcão. Porcão também é viva. Chegando, chegando, chegando. Matei, matei. Enharte. Chegando aí, chegando aí, chegando aí. Peso do martelo, hein. Ah, filha da puta. Calma, calma. Eu vou rilar vocês. Se esconde um pouquinho. Se esconde um pouquinho. Se esconde um pouquinho. Correu. Ah, mercy, mercy, mercy. Mercy, mercy. Mercy. Morta. Ah, tá. Peguei a... Nossa, porra. Caralho, meu irmão. Aí, ó. Onde a cara não consegue jogar, gente, olha só esse filho da puta que foi. É, né? Agora o Zen... O que que pegou as minhas adoras de eliminações no último? O Zen Astro do pai aqui, comiu. Eu peguei filho 38. Ó, que da hora que fica uma tela de olho do pai aqui. Puta, que merda. Eu peguei filho 38. Eu peguei filho 38. Eu peguei filho 38. Me adivinha, canta. Ah, tá. Nossa. Pior que tava assim... Pior que tava assim... Pô, Dodori. É, cê viu o que eu... Nossa, os cara, cada um deu um voto em si, sério mesmo? É, o Dodori votou nele mesmo. Eu tenho como provar, eu tenho como provar, eu tenho como provar, eu tenho como provar. Eu sempre provo, porque os caras gostam dessa, entendeu? Tchau, tchau. Tchau.